Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, nós vamos trazer todas as informações pertinentes e importantes no que diz respeito à legislação brasileira em virtude da pandemia do coronavírus, tá? Nós vamos trazer essa informação porque a minha preocupação como professor e advogado é ajudar a população brasileira e também você, meu aluno, meu aluno, meu ex-aluno, advogado, que precisa dessas informações até para orientar o seu cliente de forma correta, devida e honesta. Vamos lá, vamos trazer uma informação importante. Nós temos um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado. Inclusive, esse projeto de lei falta ainda a votação na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que seja aprovado sim. Lembra você que essa lei é transitória. Ela trouxe vários ajustes transitórios importantes. Inclusive, altera até o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito à desistência, dos sete dias de existência, quando você compra fora do estabelecimento comercial. Altera o uso capião, a prescrição aquisitiva, a prescrição positiva, como é chamada por alguns doutrinadores, e também altera a liminar de despígio. Mas uma alteração importante também. Nós sabemos a tão esperada lei, que é a lei geral de proteção de dados. Essa lei geral de proteção de dados, uma lei tão esperada, também, esse projeto de lei, também altera, sim, o início da vigência dessa lei. Então, a lei, não é que a lei foi cancelada, isso não existe, suspensa. Na verdade, o início da sua vigência vai ser postergado com a aprovação dessa PL. Sendo aprovada, então, essa lei tão esperada vai ser postergada. Que muitos apelidaram como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela será alterada, não a lei, o prazo de sua vigência. Então, nós temos aí uma informação importante diante dessa PL. Se for aprovada, já aprovada pelo Senado, vai alterar o uso capião, prescrição aquisitiva, o Código de Defesa do Consumidor, eliminar o despejo, o poder do síndico, no que diz respeito a ele da segurança, autonomia para que ele tenha a decisão de fechar as áreas comuns, o salão de festa. E também, dentro desse contexto, também altera aí o início da vigência da lei. Então, importante, informação importante também que você, advogado, tem que ficar sabendo para que você possa passar para o seu cliente, você que advoga em vários âmbitos diferentes, isso é uma informação importante, tá bom? Um abraço para você, vamos acompanhando todas as informações importantes que eu trago para você com muito carinho e amor. Um abraço e até a próxima.